E aí Já sinto a esperança dele sumindo e eu nem comecei isso vai ser rápido Oi E aí E aí Inimigo B Aqui Aqui Vai, que plantada Você lutou bem Bem ali Inferminei It's your turn Recarregando Recarregando Sinto o pânico crescendo Eles vão se afogar nele Passo veloz, tiro furioso Vazando daqui Acima e avante Muitos inimigos meio Ali Recarregando Sova veloz Planta Spike Sem espiar Vai, vai, vai Inimigo tá plantando Spike rolando Valeu, amigão Recarregando Resta um inimigo Arrasta pra cima Vem ali É isso aí Manda real pra ele Recarregando Quem a sozinha acha que pode ir comigo? Ah, vazando daqui Arma aqui Arma aqui Vazando daqui Tenho que deter a Reina Tô com a Spike Ali Inimigo no meio Bem aqui Perdi a Spike Inimigo A Peguei um Ali Sem espiar Planta Spike Planta Spike Planta Spike Tô vazando Spike plantada Valeu, wing Bem ali Tranquilinho Resta um inimigo A Trash tá pronta Vértil Jogador vivo Olha isso Eles perderam de novo Preciso de arma Echelenganas Inimigo B Tem alguém ali Cuidado Por aqui Ali Tá contido Ali Barreira criada Ali Explode eles Macho Põe o próximo jogador Vivo Spike no chão B Alguém compra pra mim Por favor Recarregando Recarregando Vem aqui Alpho Voltará Último jogador vivo Oi Tchau Vocês já se divertiram Minha vez Já são três Ult prontinha Gastão um inimigo Quatro na lama Ult Mereço um prêmio por isso ou não? Vag check Todo mundo de boa? Tomara Tomara Vamos Vamos Bem aqui Olha Fumacinho Inimigo devastado Recarregando Planta a spike Dizzy achou um alvo Recarregando Por aqui Vai, vai, vai Voltei Parece que eu nem fui Não se mete com mim Tome-a sair Foi por pouco Revigorante Resta um inimigo Último jogador vivo Sua missão não acabou Foi bem estranho Último jogador vivo Sem espiar Restam trinta segundos Mesmo com vantagem numérica Tudo pode acontecer Lembre-se disso Tô vazando Preciso de arma Ué, monais Te vejo do outro lado Tá no papo Tô vazando Tome-a sair Inimigo meio Bem aqui Tome-a Tome-a Resta um ínimo. Spike aqui! Vai, vai, vai! Vazando daqui! Estou por toda parte. Vários inimigos B! Ali! Vai lá, Dizzy! Está contigo, Mosh! Tchau! Estou passando! Olha a fumacinha! Ult prontinha! Spike no chão, B. Planta, Spike! Inimigo no meio! Inimigo no meio! Resta um ínimo. Aqui! Toma! Sem carga. Sinto a pressão. Bloqueio, Domenico. Vai, vai, vai! Vai! Avante! E bora, nós! Moshp! Lá vai fumar! Atalho! Mãe, ô mal! Atrasou-se! Tó. Tõe o ataque... Tão em cima. O que está morto? O que está morto? Tão em cima. Foi mal, piada interna. Bora pra cima! Vai, vai, vai! Acabem com eles. Olha, fumaça! Vocês já se divertiram! Minha vez! Explode eles, mostra! Inimigo no meio! Estou matando! Vazando daqui! Planta Spike, Wing! Retiraram no meu Wing-in! Ali! Morte matada! É vigorante! Piu, piu! Voltei! Parece que eu nem fui! Ali! Vai! Tô bem, puta! Essa é o mínimo. Voltei de vez. Recarregando. Tô com a Spike. Voltei a Spike. Recarregando. Mais um que vai pro saco. Tô vazando. Eles acham que sabem o que é dor. Não estão nem perto de entender. Vazando daqui! Eu vou sustentar o céu. Recarregando. Inimigo, vem! Recarregando! Vazando nós! A Dizzy tá no ar! Toma é! Tem alguém ali! Vem ali! Recarregando! Olha a fumacinha! Recarregando. Por aqui! Recarregando! Vazando daqui! O Wingman vai plantar, Spike! Vai que rolando! Valeu, amigão! Aqui! Toma! Ação mínimo! Que combo! Último jogador vivo! Clutch! Clutch! Última rodada antes da troca. Última chance de pegar o que precisa pra matar eles. Bora comprar. Vai, vai, vai! Seis, pia! Vem ali! Vem ali! Por aqui! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Spike no chão, A. Tô com a Spike. O Ingman tá plantando. Vai plantada! Gastão, inimigo. Inimigo no meio. Esplodor! Troca de lados. Procurei minhas sombras. Escondam-se nelas. Tchau. 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 Spike no chão, B Resta um inimigo Magistral Sem carga Sem carga E aí, a gente se mistura, vai com tudo Qual é? Tô vazando Anda logo Tem gente ali Maza, inimigo Sai É, é assim mesmo Resta um inimigo Resta um inimigo Relaxa, pessoal Tá doendo, mas eu tô bem Match point Bora acabar com eles Vai, vai, vai Rebarregando Alguém me dá uma arma? Parece que eles gostam de perder Tem alguém ali Matei alguém Resta um inimigo Fica aí no chão, meu anjo Vitória dos defensores Pro bem deles Ainda bem que acabou E aí Tem gente ali